Olá, você que acompanha a EBC pelas redes sociais, eu sou a Carol Lasmo, editora da TV Brasil e vou contar um pouquinho para você do que a gente está preparando para o dia de hoje. O presidente Jair Bolsonaro continua as reuniões de articulação com líderes partidários para tentar a aprovação da reforma da Previdência. Hoje também o Ministério da Saúde faz o lançamento oficial da campanha de vacinação contra a gripe. Essa campanha fica disponível até o dia 31 de maio. E hoje, 10 de abril, já entrou no ar a nova programação da TV Brasil. Os nossos programas já consolidados continuam na grade, mas você vai ganhar também um novo jornal às 9h45 da manhã, o Brasil em Dia. E durante toda a nossa programação você confere flashes com informações e anúncios do governo federal. Então é isso, continue acompanhando a gente pela TV Brasil, pelas rádios EBC e também pelas nossas redes sociais. Até mais, tchau!